Bem-vindos ao canal, querida planta! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês suculentas de inverno. Sim, suculentas que sobrevivem à geada e até à neve. Eu deixo elas no tempo durante o inverno aqui e até plantadas no chão e elas chegam a ficar encobertas por neve quando tem e elas vivem muito felizes. Obrigada! Se você já é inscrito no canal e assiste aos vídeos, você já está careca de saber que eu moro na Irlanda, na Europa. E se você não é inscrito, se inscreve! Inclusive, a maioria dessas variedades não sobreviveriam ao inverno aqui, que é bem mais intenso. E elas não sobrevivem nem ao outono que fica aqui fora. Eu tenho que levar tudinho para dentro, porque no outono já começam a ter geadas. E, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma bem gordinha como exemplo, a patinha de urso. Isso aqui, gente, é água. Aí chega a geada, fica congelada assim a superfície do solo, congela a raiz. A água que está dentro da planta também vai congelar e o tecido dela não vai resistir. Então, essa planta vai ficar... qualquer planta que não é resistente ao inverno, falando de suculentas, vai ficar com um aspecto de derretida até. E ela não vai se recuperar mais, esse tecido não volta mais. Então, é por isso que eu estou com todas as espécies de suculentas aqui fora. Essa é metade da minha coleção. É porque é verão e o jardim está todo lindo. As roseiras estão cheias. Lembra que eu ensinei vocês como cuidar no vídeo de cuidados com a roseira? Olha a lavanda, está dando as florzinhas micro, as abelhas e as borboletas já estão vindo. Mas, de volta às suculentas. Tem algumas variedades que resistem, sim. Algumas delas vão sumir do jardim já no outono, mas elas voltam na primavera. E outras vão continuar verdinhos pelo período todo. Elas aguentam geada e tem outras mais parrudas ainda que aguentam até a neve. E eu vou te mostrar elas agora. As mais parruduchas são as Sempervivum. Está aí plantada direto no chão do meu jardim. Um espetáculo quando elas estão florindo. Você imagina a frente de casa toda assim? E eu vou colocar os ides aqui do que eu tiver no vídeo. Mas a Sempervivum é uma planta monocárpica. Que coisa é essa? A planta mãe ou a planta mais madura vai florir e morrer após a floração. Mas não precisa ficar triste não, gente. Que ela vai deixar um monte de bebezinho pra vocês antes disso. Inclusive, eu percebi que ela só vai dar flor se eu deixar ela lá fora passando frio. Os vasos que eu deixo dentro de casa não deram flor. Parece que ela precisa do frio, sabe? Pra fechar o ciclo de vida dela. E olha que engraçado. Eu observei que a Sempervivum que eu deixei expostas ao frio, além de dar flores, elas deram muito mais mudinhas do que as que eu protegi dentro de casa. Achei que estava protegendo, né? Então eu acredito que vocês aí no Brasil, devido ao clima, raramente vão ver essa plantinha florir. Essa Eurostakis é a mesmíssima história da Sempervivum. Ela também, quando exposta ao frio, vai durar um ano. Ou seja, ela vai viver ali a temporada dela, o ciclo dela. Vai florir e vai morrer. Mas também vai deixar vários bebezinhos. Ela está bem estiolada aqui. É assim que é o aspecto dela. Quando ela tem a luz suficiente. Mas eu percebi que a estiolada cresceu muito mais rápido do que esse exemplar aqui que estava no Brasil. E assim que a estiolada cresceu. E assim que a estiolada cresceu.